Exatamente, 23 bolas de 3. Um recorde na história do NBB e mais uma aí agora. Jorginho, no mano a mano, pintou e na bandeja, empata. Neste quarto, só 19% o aproveitamento do São Paulo nos arremessos. Vamos ver se agora se acerta o tricolor. Jorginho, Jorginho, resolveu sozinho, resolveu sozinho. Levantando a galera no ginásio do Morumbi. Mais uma vez, veja que grande lance individual. Joga muito o garoto. Lá o Jorginho, recuperando a passe de bola para o São Paulo, fazendo a transição. De novo, e agora para uma enterrada. Jorginho, o Murilo tentou também no tapinha, na sequência, ela não entrou. Deslocando o Léo Mendes, eu cometei uma falta. Isso aí é uma jogada anterior, não é bem entendido. Que troco, hein? Coloquei o Renan, tira o Pedro da parada, bola atravessada no Jorginho, vai tentar para 3... Do lado do São Paulo, o Léo Mendes com aqueles 10 lá do início do jogo. Parou também. Depois não pontuou, mas que bola! Jorginho! O cronômetro. Jorginho, um contra um, para cima do Lucas, Jorginho, subiu, jogaram aquela mais dois pontos para a equipe do São Paulo. Esse um contra um dele, com essa força, com esse braço longo. Jefferson, roda a bola o São Paulo com o Jorginho. Bate para dentro, Jorginho, espetacular! Cearense, jogo equilibrado. São Paulo deu uma disparada, mas o basquete cearense, o Carcará encarou bonito. Rasha, ok, Jorginho! Jefferson, sentou bem. Jorginho, sem marcação. E aí? E aí? E aí? E aí